Música Loco dado 24 horas no Mercadão de Madureira Agora com a trans de Carioca, aumentou bem, migou bastante gente Então a gente está tendo outro tipo de público dentro de Madureira Música É que trouxe outros clientes, né, de outras partes do Rio de Janeiro A gente agora é pra Guarra, Barra da Tijuca Que não vinham pra cá devido o trânsito muito ruim Pela um total mais ou menos de 400 a 500 clientes E hoje em dia está mais que o dobro Chegando até 1.200, 1.300 clientes por dia O movimento era bom, só que agora melhorou 100% Música Antigamente eu vendia média uns 200 clientes Agora dobrou Tem agora uns 400 clientes, pula aí Está ótimo Aí o pessoal vai, dá passeada, volta com o Macarajé Vem do aeroporto, salta aqui com o Macarajé E vai pra Barra, passeando É do BRT BRT faz tudo Música Eu sou morador do Jacarepaguá Com esse BRT pra facilitar pra mim também Que eu venho do BRT Música Fica mais fácil as pessoas se locomoverem Mais rápido, mais seguro, mais confortável Então é bom pra todo mundo A gente não pega trânsito, não pega engarrafamento E o trajeto foi bem menor O Mercadão antes ele era conhecido Agora a popularidade dele aumentou muito Música Quero que daqui pro futuro melhore mais ainda, né? As Olimpíadas vão trazer mais recursos, né? Pra nossa cidade Vão deixar esses benefícios Que foram pensando nelas Mas que ao término Nós ainda vamos continuar aproveitando Tudo é festa O Rio tá lindo, lindo, lindo Tá muito que é Bahia Tchau, tchau, tchau Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau